J. Mafuz, o meu facilinho, legalzinho, gostei dele, o 20kg, maravilhoso, o novo de 4,5kg que virou 6kg, agora tem 3 molhos, não é legal, é o mesmo tanquinho por dentro, EcoMax 15kg, legal, só que a 3 molha muita coisa, LED 17, LED 14, LES 11, LCA 12BR, essa daqui é a nova, ela tem o seletor ali, BWK 12, LAC 16 ainda existe, querida, não acredito, a mesma versão que eu tive ainda, resto de estoque, não tem mais não, Panasonic 12kg, Panasonic 12 Titânio, Panasonic 14, meu sonho, eu quero vender a minha para comprar essa daqui, esse é o modelo meu favorito, e a nova 17kg, a minha tem o mesmo tamanho dessa daqui, e eu quero comprar essa daqui, opa, eu vou sair disso, para isso, eu vou, eu gosto, BWK 17, porcaria, BWK 13, porcaria, CWH 12, Mediana BB, CWB 09 BB, a melhor máquina pequena do momento, maravilhosa, R$ 1.600, tá com preço bom, essa R$ 1.800, tá mais barato que na Magazine Luiza, vale a pena, e essa R$ 2.100, essa daqui nem de graça é bom.